Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar, estádio plotado. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Bola em jogo, para você ligado na Globo. Bom, se os primeiros 30 segundos servirem como mostra os dois times, tendem a apertar os seus adversários o tempo todo. A abertura é boa. Usou habilidade, tocou, boa bola. Bola lá para dentro da área. Nenê. Faz a bola esticada. Vem aí o Nenê. Olha para a área. Bateu! Boa bola e o gol! Gol! Gol do Fluminense! Que pancada! Olha a curva da bola! A bola caprichosa ainda bate na trave e vai para o fundo do gol! Num chute de raríssima felicidade! 1 a 0 no comecinho do jogo. Vai se expor um pouquinho mais. Vai tentar, até empurrado pela torcida, buscar o gol de empate nesse início, mas vai dar o contra-ataque. Deu uma cochilada, perdeu a bola. 1 a 0 no comecinho do jogo. 1 a 0 no comecinho do jogo. E agora o juiz está marcando e parando o jogo. Houve falta. Vai ter que dar uma estilingada nela. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Toca para o gol! Gol do Fluminense! Esse é o risco, né? Quando você avança o time, como tem que avançar, deixar o time bem junto. A hora que o adversário consegue escapar, você fica sujeito a um contra-ataque. Outra bola lançada. Gingou bem, foi para o fundo. Agora fica o arremesso lateral. Bola esticada. Luka. Fred. Livra o time de mais uma. Faz a bola esticada. Bateu para o gol! Vem aí o Nenê. Vai para a movimentação pelo lado direito do ataque. Luka. Luka. Yuri. Vem aí o Nenê. Abre bem na esquerda. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Afasta, joga para longe. Pode fazer o gol! Manda a bola para longe. Manda a bola para longe. Luka. Luka. Yuri. Bola esticada. Vem aí o Nenê. A ideia é boa! A execução também. Bateu! Gol! Tem jogadores habilidosos, né, Cléber? Tem. Os caras trabalham meia bola. O grande problema é finalização. É. Que, aliás, né, Júnior? Está mostrando muito toque de bola, toque de bola e pouca efetividade ali. Bate no gol. Nossa senhora! Que? Tem exclução! Mais uma bola esticada. Ísolo! Nenê! Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Vem aí o Nenê! Mais uma bola para frente. Afasta, joga para longe. Matheus Ferraz. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Bola em jogo. Pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa, né? Vem aí o Nenê. Tem até espaço para cruzar. Consegue fazer a marcação e retoma a bola. Foi falta em cima dele. Vem aí o Nenê. Luka outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. E o juiz pega a falta. Esse tipo de lance que parece que não aconteceu nada. E o árbitro põe a mão no ouvido. Aí é que dá aquela impressão de insegurança do árbitro. A não ser que a gente esteja... Todo mundo sem prestar atenção na conversa aqui. E não viu o que aconteceu. Manda a bola pra longe. Vem aí o Nenê. Calegari. Faz a falta. Depois olha pro céu. Pede a justiça divina pra que o juiz não marque a falta. Não tem como, né? Não marcar. Bateu! E o gol! Gol! Gol do Fluminense! Ele é aquele atacante... O Luxemburgo falava de zagueiro, zagueiro. Ele é o atacante, atacante. Ele protege, gira, não olha muito pros lados. Bate pro gol. Ele bate muito bem. Tanto ele perde em esquerda, ele é muito forte fisicamente. Ele não corpo a corpo, porque normalmente ele leva vantagem. E já três gols. Ah, tem ritmo de olé. É provocação com a torcida adversária, evidentemente. Foi falta. Foi falta. Tenta a jogada pela esquerda. Chega bem de ladrão ali. Faz a abertura do lado direito. Fred. Recupera a bola. Luca. Vem aí o Nenê. Nenê. Perdeu a bola. Dá pra bater no gol. No rebote! No rebote! Alteração feita. E aí na base do lançamento. E aí na base do lançamento. Olha que boa troca de passes, ó. Matheus Ferraz. Fred. Mais de trinta minutos. Calegari. Matheus Ferraz. Vem aí o Borja. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Pensa, pensa. Estica a bola. Saiu. Vai ganhar um arremesso lateral. Essa alteração aí cai, ó. Mexida boa. Não é errada a substituição. Foi boa a bola, hein? Foi boa a bola, hein? Foi boa a bola, hein? Bola foi boa. Bola foi boa. Bola foi boa. Voltou pra fazer o corte. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Vem aí o Nenê. Bola foi boa a bola, hein? Bola foi boa. Bola foi boa. Bola foi boa. Bola foi boa a bola, hein? Muito bem. Calegari vai na base do lançamento. Vem aí o Nenê. Foi derrubado. É falta. Foi boa a bola, hein? Vai pra jogada. De fundo. Serão um, dois, três minutos de acréscimo. Três minutos de acréscimo. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Usou a habilidade, tocou boa a bola. Aí o árbitro apita. Fim de jogo.